E o quiz de hoje é Adivinha o personagem de Genshin Impact pela animação Idol Por quê? Porque o canal do Donkey não postou nenhum quiz novo de anime Então, infelizmente, a Lavikilla tá trabalhando mais do que o Donkey Então eu tô tendo que fazer mais quiz de Genshin do que de anime Vamos ver então Bom, pela animação Idol, ou seja, adivinhar os personagens de Genshin pela animação deles parados Então acho que é de boa Não sei se eu vou acertar todos, mas, né? Vamos ver se dá pra acertar pelo menos alguns Ou a maioria Eu acho que eu consigo acertar a maioria Eu sei bem a animação Idol Acho que pelo formato vai dar pra ver certinho K-King Caraca, agora que eu entendi como é que vai funcionar o negócio Nossa Vai ser na base de quadradinho Tá, é, vai ser de boas, eu acho Acho que esse vai ser muito de boas Kokomi Toma uma aguinha Kokomi é fácil, tirando o livrinho Caraca, vai ser mó tranquilo esse, mano Ayaka 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 Ayakazinha Dá pra ver o contorno Pois é, dá pra ver mais ou menos o... É que não tem como fazer a animação Sem ter o modelo, né? Vai raro cair de qualquer jeito Vou não, vou não Toma 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 Nossa, dá pra ver muito bem a silhueta do personagem Ah, Jin Fácil Ok Ah, Jin Jin, 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 Jin Eu acho que esse vai dar pra gabaritar, hein? Ela soprando o Dandelion Eu quase não acertei esse Eu quase não acertei esse Ok Eula Mexendo o cabelo Eu acho Tá, beleza, beleza É, não tá sendo tão fácil assim Que que? Mano Eu acho que quem tá vendo pelo celular Tem uma extrema vantagem Porque quanto menor a imagem Acho que mais fácil de identificar Porque os pixels tá tão... Quanto menor a imagem Mais os pixels se juntam Shin-Y Eu acho Acho que esse é Shin-Y Mais os pixels se juntam Tá ligado? Fica mais fácil de acertar Nossa Achei de boas Ganhou É, tá Essa Não tava tão fácil assim Algumas levam Alguns segundos pra acertar Perão, perão Shanling Tá Tá Quem seria? Quem seria? Quem seria a pessoa com um urso na cabeça, né, mano? Fácil demais Raiden Raiden Shogun Ou Rosaria Raiden, eu acho Por causa da silhueta Tá, ok Nossa Vai gabaritar um quiz Eu já gabaritei um quiz Liza Não vai ser a primeira vez que eu gabaritarei um quiz Se eu gabaritar Eu gabaritei outro Só lembro qual Que Rosaria É que eu falei que... É que eu achei que ela tava girando a faquinha Achei que ela tava girando a faquinha Tá vendo o chat? Mano Todo quiz tem alguém que me acusa de ver o chat Sendo que... Sucrose Sendo que... Um Eu tenho 5 segundos antes de vocês pra chutar Não, 5 segundos não Uns 3 segundos E 2 Dá pra ver claramente quando eu tô olhando pro chat Tipo agora Dá pra ver claramente quando eu tô olhando pro chat Reisou Eu acho É, reisou, reisou, reisou Só pela juradinha Eu... Eu ia... Pensei no Kazuha, mas... Era o reisou Porque o Kazuha também puxa uma espadinha, eu acho Ou eu tô ficando louco Ah... Lumine Esse tem um modelo parecido, sim, sim Imagina errar o da Colley com ela do lado Imagina Imagina errar a Colley Ah, Rosaria Ó, viu? Animação girando a faquinha, ó Pô Rosária Moça Rosária Essa que eu dei... Quase dei uma confundida Perarararão, perarararão Perararão Ah... 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 E... Oi Eu falhei Tignari 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 Nossa, mano Eu falhei Ah... Eu achei que eu ia gabaritar mais um, mano Culpa do Kaeya Dois Ah... Nossa, eu tô triste Nossa, agora é o Kazurra Ó, eu sabia que ele tinha uma animação puxando a espada Ah... 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 Tô até triste agora Essa era fácil Essa era fácil demais Ah... Ah... Ah, Rutal Hiro, obrigado pelo Prime Valeuzão Obrigado, obrigado Eu chamei de Kaeya 2 Porque no quiz dos detalhes Eu errei a Yelan Porque eu chutei Kaeya Porque ambos tem aquele negócio Felpudo Aquele negócio Vente Ah... Aquele negocinho de... De ombro, assim Só que é... Casaco, digamos, né Um casaquinho Não fica triste, Dunter Quem será que voa, né Ué A Lisa Agora é a Yoemi Ah, mano Tô triste ainda Ah... Nossa Podia ter... Não, podia ter acertado a Yelan Esqueci completamente Da existência da personagem Yelan Ah... Tá Saiu Nossa, essa Essa pra errar é difícil, hein Deixa eu pular do bonda, gente Você não errou os seus bens Ainda falta uma Ainda falta uma Pra mim não errar E eu não tenho como eu errar Porque tem tanto a animação da guitarra Quanto a do... Do sapo Cookie Shinobo Mano, pior que eu... Pior que... O fato de eu ter iniciado um quiz de Genshin E ter gente no chat que falou que não joga Genshin É... É... É incrível, mano Bárbara Ah... É legal ver que já tem gente chegando de público Que não conhece Genshin Isso é... É legal, é legal Eu sei que é uma parte pequena do público que não conhece Genshin Mas é legal saber que ela existe Kli Comecei o jogo semana passada? Nice, nice Boa noite Ok Essa tá fácil, pô Né? Famoso Shingeki Tatakai Razor Ah, mano Pior que... Tá muito fácil Alguém aí já errou além de mim Se... Se... Se não tiver ninguém que disser que errou Eu vou dizer que é mentira Eu Obrigado Eu Obrigado 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 por não me deixarem sozinhos, Sarah Obrigado por não me deixarem sozinhos, ok? Obrigado Eu errei Ah, então tá bom Então tá bom Agora é o Aether Mesma animação Só que espelhada A exata mesma animação Incrível Nem pra escolher uma animação diferente Pra disfarçar, né? Os mentos Wine It is the same As I remember But where are those Who share the memory? Ah, muito bom Ele errei Esqueci o nome da Yelan Igual você Ah, Diona Pior que eu nem lembrava da existência da Yelan no jogo Naquela hora Sei lá A Yelan só me fugiu Mas eu não consegui ver a silhueta direito Ah, Fischl Tem alguns que levam segundos pra mim me ligar Só que o da Yelan não deu tempo suficiente Eu não consegui identificar pela silhueta Ningguang Não gosto de responder depois do da Yelan Sempre tento digitar rápido A autocompetitividade difícil Ah, então vocês estão competindo pra tentar acertar antes de eu falar algo A Yato A competição de verdade é tentar acertar em um milésimo de segundo Pra ser mais rápido que eu Nice É uma boa competição também É uma boa competição Ah, Beidou É, é uma boa É uma coisa É uma deixa o quiz mais difícil até De certa forma Porque eu chuto rápido Se vocês quiserem eu posso dar Um ou dois segundos aí Pra vocês pensarem antes de falar, tá ligado? Tipo, dá um ou dois segundos antes de falar Que isso aí é o Gorou Lendo o livrinho Escrevo tudo errado Mas acerto antes de você Ai, ai, ai Aí não tem graça Ah, tem que ser rápido Tem que ser xing kill Tem que ser rápido então Pra vocês Ter desafio Pra ter desafio É eu versus chat Entendi, entendi Beleza, beleza Legal, legal Caeia Não achei que vocês viam dessa forma Não achei que vocês viam o quiz dessa forma De tentar acertar mais rápido do que eu Maneiro, maneiro Tudo culpa do Caeia Pare tanto, seja lento Albedo, tá bom Pode deixar que eu vou ser lento É só mutar a live É só mutar a live O Fipe é Big Brain ali O Fipe é Big Brain O Fipe é Big Brain Eu tô rápido demais Eu tô rápido demais É Mas pelo menos ele escolheu uma animação diferente, né Pelo menos Ele escolheu a animação do Boomerang Ao invés das anotações Olha o Xiaozinho Botando a máscara Que legal Xiao Já deve tá acabando Já Já foi quase todos os personagens Qual que não foi ainda? Não foi a Xin Yan Essa daí mesmo, inclusive Não foi essa Essa mesmo Quem mais não foi? Bennett não foi Não foi o O Beneto Boquê da Boquem Tartaglia Não tinha ido Tartaglia ainda É verdade Para de falar os próximos Tecnicamente a Xin Yan Eu acertei antes de todo mundo Porque eu falei lá antes Por exemplo Se eu falar Bennett agora E o próximo for o Bennett Eu acertei antes de todo mundo? E aí, Mico Não Ah Poxa Achei que tentar prever o futuro contava Você errou antes de todo mundo Ember Ai, ai, ai Foi bom Foi bom Tá, agora Realmente só falta Acho que só falta o Bennett mesmo, mano Não consigo pensar em mais ninguém O Ito já foi? A Mona não foi Verdade Verdade Incrível De look próximo Noelle É verdade De look não foi também Casou? Já foi? Já foi Já foi Acertei o espadão É Noelle Tem muitos personagens de Genchi agora Né? 50 e poucos Ito Tem 55 Eu acho agora Imagina botar um sino Tá maluco? Eu tomo banda Me errou e do nada Sem entender nada Bodybuilder Chongyun O Chongyun Não tinha ido ainda mesmo Tá certo O Chongas Big Chongas O de look De look Eu sei se vocês acertaram isso aqui Eu levei Levei 2 segundos de delay mental aqui pra acertar Pra mim sua live tá atrasada Aí já sei a resposta no chat Mas é só você não olhar pro chat, pô Ó o Bennett aí É só você não olhar pro chat É só você Olhar apenas pra tela Tá colando o dente? Sim Tô colando da minha cabeça Bem, imagina Ian Faye Imagina eu colando Tipo Como? Como supostamente eu estaria colando isso? Me explique Como funcionaria? Eu tenho um capacete Tipo do Tipo do Sword Art Online E aí E aí eu penso Eu olho o boneco Eu olho a Yunjin Ele pega A palavra da Yunjin A imagem da Yunjin Computa a imagem dela na minha cabeça E me faz falar a frase O genji tá aberto na outra tela Eu não acho que isso iria me ajudar muito assim Mas na outra tela tá o chat Acabou Bota um vídeo sem vídeo do lado desse fora Ela tá com 3 segundos adiantados Caraca Mas se eu tivesse feito isso Eu não teria errado a Yelan, né? Inclusive errei só a Yelan Estou chateado ainda Esse foi mais um quiz aí Da Lovekilla De Genshin Impact E infelizmente Eu errei a Yelan O que me estragou o quiz Foi quase um quiz perfeito Eu tô muito, muito triste Mas tudo bem Acontece, acontece Não dá pra ser perfeito na vida, né? Não dá pra ser perfeito em tudo E aí